E aí 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 Esses caras assim com nome chinês de pontinho assim Pode ser auto shot E aí É que não engana também né A gente só vai saber quando começar a partida Tem uns caras que só tem nick também né velho Eu jogava os caras pelo nick Antigamente Pelo nick pela ensina Eu vi essas ensina em GP Tá pintura Tomate que a gente pegue a base azul Não Não Os caras que andavam sem nick pra mim Eram os prós Eu também Eu também Eu nem sabia como é que colocava aquela porra de Pra ficar sem nick Eu também não Eu não sei até hoje Eu não sei até hoje Eu sei Depois eu fiz Eu achava Se aperta no nick Aperta alt G1 Meia zero É um código Aí aparece Sem nick Você tem que fazer isso pra ele Vai só Ele fica sem Nossa Tá de mandar mensagem no Google Tá achando que eu sou camelo? Só pra não Olha o tanto de suco Isso é alguém que eu tomo Olha o tanto que entrou Eu não sei como Eu não sei como Não, não cai no computador, tá? Vou ruxar direito, hein? Vocês nasceram do que lado? Na azul Na lado azul É Oi É Eu tô na base Não pode Chega Eu tô na base aí Você tá na base Eu tô na base Tá tipo que eu tô na base Eu tô na base Eu tô na base Relaxa Eu posso espremer dois xuiar Tem ninguém atrás, não, Soraki Tá doidão Tem um ripon no livro lá Sniper e o nipão, se eu não me engano. Tá segurando a enganada. Vocês estão do mesmo lado? Mandou carinha de novo. Fica igual sem esse grupo, vira na cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mato esse aí o guarda. Entrou o marinha e qualquer coisa. Perdi tanto aqui. Viu? Viu? Estou na base. Ele vai ser espíssimo, mas é uma coisa. Outra coisa. Quem está aqui? Que profil. Boa. Não, não use o guarda. O que está aqui? Vamos, não. Estamos aqui. Ok Eles chamaram de airstrike O que está estragando... Caramba Ah, chuva, seguiu o bicho, seguiu o bicho Eu ia morrer, velho Não é possível morrer, não? Eu tô dentro do galpão Eu posso segurar, velho Vamos lá Tomeiro sangue 묶 Ah, velho, ele me caiu Acertou ele, não ficou por aqui Passou, velho Só que não foi Eu tô saindo pela frente lá, velho Ah, eu não gravi Vamos lá,変ida Ele tá lá na escada Errou né, snipe manual Mas eu acertei, porra Recon active E aí, estamos tentando Eles puxam E aí, da HS, Rob Vamos lá Não, não, continua aí, já tá ganhado Muitas e a coisa Saca, mas tu? Aí, a gente não consegue Pega a bandeira Né, quando quebrar o... Alguém vai cabrar o filho Mas aí, a gente não vai estar Muitas e a gente mora em, né? O que? Já era, o Havest morreu Ah, tem um Havest Ah, não, não Nossa, velho Vai cair, mano Recon activated Pela velho Havest, pelo meio Pra frente Nossa, já veio Já mataram, mataram Ai, deu Pisa de me matar Ah, f*** Levo ela Ai, f*** Eu te fiz quase 3 mil F*** Ficou no granado F*** Ficou no granado F*** Ficou no granado Se o cara ele vai vir, aí ele só que leva. E aí, o fã que eu acho também é... Sabe? Subiu o nicho. Ah, mano. Tá no escondido. Nossa. Mano, vai tomar mais suco, não. Não tira, não tem o que falar, não. É, sim, sim, sim. Essa mania aí. Que que você foi molhando? Não. Joga, mano, o que? Olha o soraco mesmo, é isso? Tá boa. Robert, que chuva aí? Será que aí é consciente? Maria, ele joga, viu? Todo mundo tá criando esse quadrão agora. 63 a 7, eu vou...